Salve galera, meu nome é Lucas Portal, eu faço lives de Warzone quase que diariamente lá na Twitch e também jogo alguns outros jogos e eu decidi começar a compartilhar algumas das coisas mais legais que rolam lá com vocês aqui no YouTube e é por isso que eu tô compartilhando essa partida de Rebirth Island que a gente venceu que tiveram umas jogadas bem legais, acho que vocês vão gostar, confere aí E aí eu brinco com alguma coisa Ô meu, fiz os pastel, eu peguei pastel na última e fiz na airfryer, bah ficou assim ó, fenomenal Ficou 10 mil por cento o chenai Ah, pouco contrato aqui Freque no frock Nem vai dar briga ali, nem vai dar briga Clique no play Tem, meu nome é o flow Drag, bluh, flow Meu trim na sua glub É o gap, vai Meu Por que que vocês pegam? Fica maluco Esses... Esses contratos merda de fazer Qual que é? Ah, derrubei o cara e mamei Aqui ó Boa Haki Boa Haki Boa Haki Obrigado meu amigo Haki Boa Haki Boa Haki Um abraço Parabéns Dos rossos do Whatsapp Eu tenho galera com a gente aqui O meu, eu to com caixa O mestre dos magos Eu sou o mestre dos magos Eu to com caixa de munição, tá? Tá bom Jogos de gira que eu tenho pra armar 20 Que bom Mister Fazer esse contrato aí Foda-se Eu to indo lá bem louco Talvez eu morra no processo Tá? Descindo Descindo Larguei aqui ó O posto de Mister M Seria Mister M Larguei a caixa de munição Mas tem nem lá Pega ali Eu preciso de uma munição Pingou ela? Pinguei Peguei Peguei Eu peguei Eu peguei e fui embora Tá dropando muito Tá dropando muito especialista Véi Tá Vamos pro caixa Vou meter, peraí, peraí Que eu vou mandar um carrinho Já fiz Já fiz Eu vou mandar um carrinho lá no Ah Eu mando um também O carrinho saiu num lugar Que não era pra ele ter saído Ah, ele caiu embaixo Pô Eu peguei Eu peguei caixa de munição também Meu De chão ali Abre a porta, abre a porta, abre a porta Mister M Vocês precisam? Vocês precisam de caixa de munição? Isso Peraí Enquanto não XCR aliado na AO Fante inimigo acima Eu acho que... Ah, eu to com um ataque também Meu Vocês largaram o caixa de munição? Ainda não Ai, meu carrinho ta travado Velho Seria interessante Porque eu peguei o de 12 sniper Daí eu não tenho Não 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 Nossa, eu vou explodir o carrinho do carro Dá ali papai Pega esse carro, pega esse carro O carro ta vindo pra cá O carro ta vindo pra cá Carza Carzinha ta cantante Ta bon Puta, amou de cima da prisão Ah Estou começando a redura de radar Não foi nosso Portal vovasa das mira mais diferenciada Essa mira é boa, essa mira é boa Joguei Joguei ataque na prisão Pataram aqui, oh Deixa eu ele que voa da Boa noite, Rafa. Opa, deu a carinha, papai. Nossa, compraram lá. Ele não se matou, meu. Mas eu não vou buscar lá. Foda. É mudar pra casa do portal e do... Não, eu fico aí, aí vocês conseguem ver o... Se bem que aqui dá pra ver tudo. Eu tô... Tá vindo aqui, ô, August. Meu, ele tinha selfie. Tem um amiguinho. Tem no teto, ela tem no teto da visão ali. Eu preciso pegar um slate. Nossa, lá, lá. Ai, caralho. 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 Então, meu, eu não sei onde é que era, tá ligado? Mas eu tô ouvindo passo. Eu não sei se não tá em cima da gente, ou se tá na casa do lado. Não, na casa do lado... Dei dei. Dei dei. Mas acho que... Se for, o cara tá na prisão. Se eu quiser meter um vant lá, August. Eu tenho grana aqui, ó. Eu preciso comprar plate. Vou comprar um pack de plate, então. O quê? Eu também não tenho. Vai lá que eu dou o cover. Derrubbei no topo do... Matou. Tem mais, tem mais. Passamos pra trás. Tem gente lá, ó. Ah, eu tô vendo, ó, enxergando a caixa deles. Nossa, tomei. Tô com um especialista. Comodo aonde, meu? Como é que é na casa? Beleza. Eu tomei lá do... Tá voltando... Meu, tu tem uma balinha? Balinha de sniper? De... aham. Falta um platezinho aí... Ah uma 5, 6 aí. Aí, eu vou. Meu, o cara atirou na gente lá do... Do... desse aqui. Eles tão trocando com os caras da mansão. Tomei debaixo, da mansão. Isso. Derrubbei. Matei. Derrubbei um cara no teto da mansão. Os caras da mansão foram. É. Eu matei um na loja. Eu derrubbei um cara no teto da mansão. Ah, da mansão. Sim, mansão acho que o que eu... Eu finalizei o meu, vou lá. Eu também. E eu acho que subiu uma galera lá, porque eles estavam reclamando. Nossa. Eu tenho selfie. Não, tô aqui, tô aqui. Da onde, portão? Eu tomei lá da... Tu vai tomar também. Eu vou descer, Padilha. Eu vou descer e pegar aquele contrato. Também vou. Eu vou lá na loja. Desce porra, desce, caceta. Os caras tão lá na mansão, Afonso. Os caras tão de duas janelas. Tem um cara que vai tentar ir na loja, esse cara. Derrubado. Boa, só segura. Ah, olha onde é que foi a porra do oportunista, cara. São várias essa merda, né? São várias. São várias. Me drop até o dinheiro que eu vou comprar a placa. Caralho. Vai logo e aproveita a liquidação. Tá acabando a liquidação. Ai, caralho. Perdi. Perdi. Caralho, acertou. Não, meu. Eu peguei liquidação ainda. Consegui voltar aqui pra clicar? Tô indo, tô indo. Não agradeço. Voltando aí. Não gasta, não gasta. Oh, merda. Tô indo aí, tô indo aí. Derrubei. Baixo confirmado. Obrigado. Finalizei pra ti. Tem um mais perto aqui, ó. Mas é que daí tem que subir. Derrubei. Derrubou? Boa. Tem outro. Tem outro aqui nos barraquinhos, ó. Vai sair mais ou menos ali. Passou pra lá. Tão na loja ali. É, os caras tão... ... nas barraquinhos. Pô, grisada. Tem munição aqui, ó. Alguém... Também tem. Ah, vai pegar assim de vocês. Tem munição de sniper também. Ah, peguei na caixa. Ah, carai. Eu precisava de plate. Vocês tem plate sobrando? Não tem. Tão muito mal do plate. Eles vão ter que andar aqui, ó. Vai na loja, portal. Tá lá de baixo, não. Tá louco? Nada aqui? Não, aqui é uma casinha, meu. Mas não vai ter ninguém? Não tinha. Tá lá. Cara, não tinha, velho. Dá uma rapora. Tem que ir lá pra trás, lá de prisão. E tem os caras aqui. Tá marcando a parana. Se os caras tentar virar pra control, eles tão fodidos. Tô marcando a loja ali? Hum... Cara, a loja eu tô dando uma olhada de vez em quando. Mas eu acho que os caras fizeram a rotação lá pra control center. Cara, eu não sei, porque eles entraram loja ali e não saíram mais. Sim. Sim, pode crer. Eu acho que eles tão ali dentro. Eu tô indo pra casa com o Padilha aqui, porque aqui nós vamos tá na safe. Na próxima. Que dentro, cara? Que dentro, cara? Que dentro? E ele pulou, ele pulou, ligou. Tá cheio de gente aqui, ô... Eu tenho um ataque de precisão. Não clipe. Toca na casinha sempre ali, portal. Toca na casinha sempre. Vamos pra casa dos guris ali, porque... Toca aqui, ó, portal. Eles tão tudo ali, ó. Pode tocar ali. Aqui é atacante 3, alto e claro. Ataque iminente. Tomei uma estipada de algum lugar. Ou tomei meu ataque, na real. Não sei. É que eu subi aí? Ou eu te wrestle? Compraram gente. Eu me recei. Eu tinha self. Meu, eu acho que é lá do control. O que foi? Vai. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Derrubei, derrubei. Finalizei. Morreu. Aqui embaixo. Mirando. Ah, é tudo de control agora. Aqui. Roubado. Vai funcionar. Embaixo da prisão. Embaixo da prisão. Eu tô matando lá no contra. Tô matando e matando lá no contra. Tô matando e matando lá no contra. Onde é que vai funcionar da prisão. Onde está a prisão, legislador? Esse cara vai estar marcando ali. Eu vim pro teto da prisão. Ii. Era pra onde você está. Onde está funcionando? Ah, não. Ah, véio. Uh, atira aqui. Atira aqui. Fiquei ter soltado uns stun ali, véio. Eu estunei o cara ali embaixo. Segura! Que merda. Segura aí em cima, segura aí em cima. Não desce. É, não desce. O cara tá aí embaixo, tá ligado? São dois caras só. Deixa os caras se matar, velho. Embaixo. É que nós vamos ter que descer, né? Vocês não tem máscara? Aí, ó. Pega esse carrinho aí. Peguei. Na loucura. Tem que pular no meio, né? Ó, galera. Só matar. Ai, que ruim! Que vitória, caceta! Deixa eu preparar. Então é isso. Essa foi a partida, como vocês viram. Foi uma partida linda pra cacete. Muita jogada bonita. E pra conferir mais conteúdo desses, se inscreve aqui no YouTube. E também segue a gente lá na Roxinha. Que, como eu falei antes, as lives são quase diárias. Vocês vão curtir. A gente se diverte muito. A gente fala muita besteira. A gente brinca bastante. Cola com a gente. É nóis. Tamo junto. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.